É que eu lidero a tomar por isso que cê mexe a foto É dos delinquentes que a safadinha gosta Meu pé na sua cara, na treta vai ser a resposta Minha guia é bem maior que esse bando de chacota Eu e o Drake na liderança Uma visual rola, cês não alcançam Quer brigar bem, mas não adianta Hoje vai chover porrada na cara de todo o teu delinquente mesmo Com o Drake como impostorado, são os menores mandados